O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio a analista ambiental do IEF, Cláudia Rocha. Cláudia, bem-vindo ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo. Eu agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos. Cláudia, então, para a gente começar, antes a gente estava conversando aqui sobre essa nova DNCOPAN 234. Você pode falar um pouquinho dela? A gente estava conversando que ela estabelece procedimento para fator de qualidade referente no repasse do ICMS ecológico. Você pode explicar um pouquinho sobre ela, por favor? A nova DNCOPAN, ela foi aprovada agora, no dia 3 de agosto. Ela estabelece procedimentos para aplicação do fator de qualidade para apuração do ICMS ecológico referente ao critério unidades de conservação. Fator de qualidade. O que é o fator de qualidade? O fator de qualidade é uma avaliação anual da gestão das unidades de conservação. Ele é dividido em parâmetros que prevê a qualidade ambiental, a gestão ambiental das unidades de conservação. Com a instituição da nova DNCOPAN, ela veio realmente para poder proporcionar um repasse mais justo e proporcionar uma forma mais ágil também para a gente poder apurar as informações referentes às unidades de conservação. Na prática, como isso impacta os municípios? Atualmente, os municípios teriam que enviar para a gente várias documentações para poder comprovar cada parâmetro referente à gestão. Muitas vezes, parâmetros referentes à reserva legal, parâmetros referentes ao planejamento, recursos humanos. Agora, a gente tem também um novo parâmetro que é o trabalho de prevenção e combate a incêndio. Então, essa documentação, a nova DNCOPAN veio padronizar essa documentação e trazer mais objetividade para a aplicação desse recurso para o fator de qualidade. Os municípios que se interessarem em saber mais sobre esse assunto, tem algum site que eles podem olhar para poder ver a documentação, para poder fazer a inscrição? Como é que é feito? Sim, eles podem entrar no site do IEF, www.ief.mg.gov.br. Lá tem um link do lado direito, especial do ICMS Ecológico, e lá vai ter todas as informações inerentes ao ICMS Ecológico, unidades de conservação. Perfeito. Tem alguma questão que, de repente, a gente não abordou, mas você acha que vale a pena ressaltar? O fator de qualidade, ele é muito vale ressaltar, que ele é aplicado hoje para aqueles municípios, aquelas unidades de conservação que estão hoje devidamente cadastradas para fins de recebimento de ICMS Ecológico. Então, o primeiro passo para o município receber o ICMS Ecológico seria realmente proceder a esse cadastramento, entrar em contato com o IEF, encaminhar a documentação inerente, estabelecida na Resolução Semagem 318 para poder fazer esse cadastramento. E a partir daí, todo ano, ele vai comprovar para a gente a gestão através do fator de qualidade, através do ADN 234. Certo. Cláudia, para mim está ótimo. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, é só acessar na portalamm.org.br Música 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 Música